A comissão começa com o governo dominando alto. Houve uma tentativa de golpe, mas não conseguiram o golpe. Essa tem muito mais de volta. O produtor Marcelo Mato Féria, em relação ao distrato de imposto de venda diferente. O CPMF é um imposto justo. Foi arroz. E o agro não produz arroz. E é um movimento terrorista. E nós iremos provar isso. E é um movimento terrorista. E é um movimento terrorista.